Senhor Caracol Sou o Senhor Caracol Estou aqui para contar Histórias sobre a natureza Que juntos vamos explorar Um mundo muito divertido Nós iremos encontrar Venham aprender comigo Vai ser muito divertido Venham aprender comigo Vai ser muito divertido Oi pessoal Podem me ver? Sim, aqui está um pouco escuro É assim que é a noite Mas não se preocupe Com a minha lanterna nós poderemos sair e caminhar com segurança Eu estou numa missão muito especial Durante a noite Enquanto vocês dormem Acontecem coisas muito interessantes aqui na floresta De noite está calmo Escutem como é maravilhosamente calmo Essa era a minha lanterna Ela se apagou no pior momento Realmente eu não gosto da escuridão Queridos telespectadores Eu vou contar um segredo Eu tenho um pouco de medo da escuridão Oi, espere O que é isso? Eu acho que alguém tem uma lanterna Desculpe, desculpe Desculpe Espere, eu posso saber quem está aí? Eu sou o Vagalume Vagalume? Que nome mais bonito Me diga, Vagalume Quem sabe você pode me ajudar Eu não gosto da escuridão Será que pode me emprestar a lanterna? Não é uma lanterna Sou eu que brilho Você brilha sem uma lanterna? Sim, eu brilho no escuro E você pode me ver de muito longe Ah, você tem muita sorte Como eu gostaria de poder brilhar assim A noite é muito escura E eu não gosto de escuridão É, eu estou vendo Espere um pouquinho O que você está fazendo? Estou conversando com alguns amigos meus Conversando com alguns dos seus amigos? Onde eles estão? Lá Longe E como eles podem ouvi-lo? Eles não podem me ouvir Eles me veem Nós falamos a linguagem das luzes Interessante Olha, eu não entendo muito bem essa linguagem O que você falou para eles? Você já saberá Eles estão a caminho Aqui, dê uma olhada Uau! Eles têm lanternas Oi Oi Onde está o caracol Que tem medo da escuridão? Esse sou eu Eu não tenho medo da escuridão Mas de qualquer forma Muito obrigado por terem vindo Pessoal Vamos cantar uma canção para ele? Como? Vocês também cantam? Sim, é claro Nós cantamos em coro Gostaria de nos ouvir? Com certeza Consegue adivinhar que canção é essa? Eu acho que eu não conheço nenhuma canção de vagalumes Mas soam, quero dizer Parece maravilhoso É, nossa noite foi uma noite muito especial E a coisa mais especial que nós descobrimos É que a noite está cheia de música Boa noite E até a próxima, pessoal Boa noite Versão Brasileira Centauro